Olá, gente! Boa tarde pra você, mais um SBT e você está no ar! Hoje é sexta-feira e que ela seja repleta de coisas boas pra gente, né? E eu já quero começar o programa te contando uma super novidade. Dá só uma olhada o que vai rolar no SBT Interior a partir de segunda-feira. Olha aí, ó! Oi, pessoal! Na próxima segunda, dia 18, o SBT Interior lança sua plataforma web, Tela 2. Tela 2, o Tela 2, onde nós, os apresentadores, vamos dividir o mesmo espaço e compartilhar ideias com você. Com você. Com você. Com você. Uma programação exclusiva. Conteúdo diversificado, completamente diferente. Sempre ao vivo na internet. Ao vivo. Na internet. Tela 2. Tela 2. Na próxima segunda-feira, dia 18. Fica ligado, hein? Acesse. 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 E SBT Interior.com barra Tela 2. Vai lá, acessa. Espero você. Espero você. Espero você. Eu espero você. Tela 2. SBT Interior. E eu já estou super ansiosa. O Tela 2 vai ser demais, gente. Conteúdo ao vivo na internet. Você vai ficar por dentro dos bastidores. Eu, claro, faço parte desse time, junto com todos os outros apresentadores do SBT Interior. A gente está formulando conteúdos especiais para trazer para você no Tela 2. Então, olha, se você ainda não tem o app aí no seu celular, pode baixar SBT Interior.com, entendeu? Que a partir de segunda-feira tem Tela 2 para você. É da hora, né? Bom, vamos começar o programa de hoje. A gente vai te mostrar uma super mãe que, inconformada, com pouca variedade de roupas para os meninos, aqui no mercado, ela decidiu inovar e criar peças lindas. Então, a gente vai falar de moda infantil aqui no programa de hoje. E tem também quadro novo, ó, Desafio Criarte. Você vai adorar. É uma super competição que começa hoje e que vai rolar toda sexta-feira no SBT e Você. Gente, inicia hoje, viu? E eu vou te contar daqui a pouco todos os detalhes. E, claro, para deixar a nossa sexta-feira brilhante, iluminada e azulada, está aqui. Cida Caram! Tudo bom, meu amor? Azulada é ótimo. Aí, ó. Combinando. Combinando, combinando com o meu cenário. Tudo bom, Zidoka? Tudo. E você? Bem-vinda. Estou com saudade já. Eu também. Porque sexta-feira passada não teve. A gente revisou, né? Feriado. Você está boa? Foi muito triste a sexta-feira. Pois é. Ah, mas agora eu estou alegre. Muito bem, eu também. Daqui a pouco eu vou aí conversar. Tá bom. Antes tem prêmio. É, ó. Fim de semana está chegando, mas ainda dá tempo de você comprar o seu Saúde Cap, que está demais. Olha quanto prêmio bacana. Ai, eu adoro ficar sabendo quando ele chega aqui pra mim, pra eu conferir o que que tem. Olha lá. Primeiro prêmio, seis mil reais. O segundo prêmio, um Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, um HB20 pra você. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. Tem também os giros da sorte, que fazem o maior sucesso, com dez chances de você ganhar dez prêmios de mil reais pra cada ganhador. E pra você concorrer, é só comprar esse certificado aqui, olha. Ele custa dez reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Depois você acompanha o sorteio, que é ao vivo, aqui no SBT Interior, domingo, às dez horas da manhã. E depois você torce junto com a sua família, que é muito bacana. Combinado? Então, aproveita que ainda dá tempo, tá bom? Cida, cida, cida. Minha sexta-feira é mais alegre, bonita, porque você tá aqui. Eu começo muito bem. Aliás, o teu vestido tá maravilhoso. Você viu? Então, ó, ó. Vou sentar? Não vou sentar? A Malis, né? A Malis. Ó. A Malis. Olha atrás, ele é diferente, você viu? É, maravilhoso. Legal, né? Arrasou. Um beijo pra todo mundo da Malis, que me atende muito bem, a Joa, a Neide, a Mara, todo mundo, maravilhosa, lógico. Bom isso, né? Gostoso, né? Parceria de quase dois anos, né? É. Bom demais. E você, cida, como tá? Eu tô ótima, graças a Deus, correu tudo bem a semana, sem novidades. Feriado tudo bem. Aliás, poucas novidades. É. Tranquilinho. Porque ainda tem os eventos, que o Rio Preto, você sabe que tudo acontece, né? Não para, né? Mas nós vamos ter amanhã, lá no Clube Monte Líbano, a noite vai ser de samba. E agora a samba tá em moda, né? Então o Grupo Revelação vai estar se apresentando amanhã lá no clube. Que legal. Você conhece esse grupo? Conheço, bom, né? É, muito bom. E em Votuporanga, nós teremos o show da dupla Léo e Rafael. Vai ser na Ilha do Pescador. Diz que esse lugar é muito gostoso. Não conheço lá. E tá sempre acontecendo shows lá, viu? E no dia 23 de setembro, nós vamos ter aí mais uma edição do Vila Mix. Mas é um evento que já é consagrado, então o movimento de pessoas é muito grande, não só de Rio Preto, mas de várias regiões. Porque tem aqui Jorge Matheus, tem o Wesley Safadão. Só gente famosa, né? Exatamente. E no dia 20 de outubro, a dupla Jades e Jadson. Eles vão estar se apresentando lá nos recintos de exposições de Potirendaba. É, Potirendaba, sabe, que promove uma festa do peão que também tá se tornando famosa. E no dia 21, nós teremos lá em Potirendaba também no recinto, Gustavo Lima. Opa! É. Cidade tá um fervo. E aquele evento que eu festejo, que eu acho que até ele compete um pouco com o Vila Mix, ele vai acontecer dia 18 de novembro. Então, 18 de novembro. Já. É, e o show cabaré que acontece em dezembro, menina, diz que tá 40% das mesas vendidas. Olha, já sim, né? É, não tem crise. Mas aquele show lá é muito bacana. Gostoso, né? Você já viu o show? Não, não. Procure ver. É. É muito bom. Eles são alegres. Por isso, então, que já tá reservado, né? Exatamente. E a Mitsubishi Motorsport, que é uma etapa, vai acontecer no dia 23 de setembro. Então, quer dizer que você, a Mitsubishi aqui de Rio Preto, que vai promover, né? E Zezé de Camargo e Luciano também aterrissarão em Rio Preto. Eles serão atrações do show que vai acontecer lá no Centro Regional de Eventos, no dia 28 de outubro. Esse show também diz que a procura tá sendo muito grande para os convites. Então, e vai acontecer dia 11 de outubro, mais uma edição da Festa de São Judas Tadeu. E aconteceu a semana passada, que eu não estava aqui em Rio Preto, a Vindima, que Paulo Renato Girardi... Eu fui lá. Pois eu vi que você foi lá. E ele ficou, eu conversei com ele ontem, ele falou, gente, mas parece que eles não se apresentaram pra mim. Hum, foi, apresentei, que tinha muita gente, a gente falou com ele. Então, e foi um sucesso. Muito bom. É, eles são amigos queridos meus. Foi uma delícia, Cida. É. Uma delícia. Ai, que bom. Tomaram o vinho? Foi o maior sucesso lá. Toma o suco de uva. Ah, é? É, porque eles estavam só as uvinhas, mas não tinham vinho ainda. O suco de uva deles é maravilhoso. Uma delícia, uma delícia. As fotos fizeram o maior sucesso lá. O meu Insta, todo mundo perguntando, ó, o que é essa uvinha? Onde você foi? Onde você foi? Porque é diferente, né, Cida? É, é diferente. E o ano passado, eles fizeram só mais pra imprensa. E esse ano, ele abriu, parece que tinha um lá, ele falou, 250 pessoas. Tinha, tinha mesmo. Tinha um café da manhã delicioso, tinha passeio de bicicleta, tinha yoga, tinha tudo. Você viu aquele senhor que canta... Viu? Aquele lá, menina, ele é ótimo. Demais, postei foto dele, aplausos pra ele, não sei o nome dele, mas... É, mas eu também não lembro, eu não lembro o nome dele. Eu postei vídeo dele lá. Eu o conheço. Um senhor nessa festa, gente, tocando e cantando jazz, blues, tá lá no meu Insta. Depois entra lá, arroba Mirafelizola, que você vê o que eu tô te falando. Demais, Cida. É, foi sim. Demais, foi sensacional. Parabéns. Então, e dia 23 de setembro, nós vamos ter a etapa São José do Rio Preto do Sérgio Senat. É uma etapa de corrida, o negócio é bom também. Pra quem gosta de corrida, que o caso não é o seu nem o meu, que a gente só gosta de ficar parada. Você gosta de ficar parada? Adoro. Eu também. Corrida tem que ser a pé, né? Eu tenho certas pessoas agora que estão fazendo academia pra mim. Eu não tenho condição de fazer, então, não tenho horário, não tenho nada. Então, e vai acontecer no dia 11 de outubro mais uma edição, que eu te falei, da festa do São Judas Tadeu. O São Judas Tadeu é uma festa tradicional da cidade. E as pessoas ajudam mesmo. Então, mais uma edição, anota aí, 11 de outubro. Boa. E no dia 12 de outubro, nós teremos um show. Um show, você sabe que show que é. Lá em Olímpia, no Termas dos Laranjais, nós vamos ter a Maísa Silva e o Nicola Torres. Showzazo. Vai ser lá no Recinto do Folclore. Dia das Crianças, gente. Olha que show legal. Exatamente. E na Casa de Cultura, nós teremos no domingo o Hip Hop, que se chama Cidade 2.0. Então, vai ser legal também. E no Rupert Shop, nós podemos ver a exposição que ainda está do meu colega do Diário da Região, que é o Alain de Abreu, que é Cocaína à Rota Caipira. Então, é um livro que ele conta muitas... Foi um trabalho que foi mais investigativo, porque ele é um jornalista investigativo. Então, está lá na exposição no Rupert Shop. E na The Club JK, nós teremos o DJ com Bárbara Labris e Tiago Brava. A noitada acontece hoje. Mas nós precisamos ver as fotos. É, né? Pois é. Vamos dar uma olhada, então? Aí, são fotos... Quero ver as fotinhas. É bacana. São fotos até do Arnaldo Mussi. Cadê as fotinhas? Fotinhas da Cidinha? Aí. Esse aí foi um evento que aconteceu lá no Shopping Gotemi, naquele evento do Icasa. Esse evento foi show, né? A gente foi lá gravar também. Foi. O Fabiano Hayazaki comemorou o aniversário dele nesse dia. E os amigos foram lá prestigiar. Pode passar, por favor. As fotos bonitas, né? Que linda. Aí é uma amiga também que estava num evento. Não, esse aí é um outro evento. Esse é outro. É. Olha que chique, hein? Que bolsa linda. É, ela é chique mesmo, essa menina. Aí está também o proprietário da refrigeração, Cacique. Ele com a esposa. Também foram prestigiar o Fabiano Hayazaki. Casal bonito, né? É. Aí também está a Ana Paula Cacé, com o seu marido. E também estava lá no evento. Foi um evento super badalado. É? Foi. Muito legal. Ele é um rapaz muito querido, além do talento dele. Esse aí foi um evento lá na Satine, na joalheria Satine. E está ali a, essas duas, elas abriram ali um café, anexo à Satine. Que legal. E foi na inauguração. Parabéns. Sucesso. Às vezes os nomes das pessoas é que me fogem. Mas isso aí está o Oswaldo Greciani. Foi um evento das Valkírias lá no Zero Grau. E é um casal muito querido meu. E está aí. Pode passar. A gente está enviando o programa. Está aí o João Carlos Pereira. E ele é um médico dermatologista famoso. Ele faz, aliás, ele, hoje, ele faz implante há muitos anos. Mas só de gente famosa. Ele faz bastante gente. E já veio o Rio Preto só para fazer o implante de cabelo. Olha. Com ele. Ele é muito bom. Está aí as fotos. E as duas mais famosas aí. Aqui outras famosas. Ai, essa é a mais famosa que eu conheço. E a Miki... Quando você vai dar o autógrafo, Sidas? Eu não tenho o autógrafo seu. Não tenho. Nem sei escrever. Dá uma dedada. Dedada. Seria legal, né? Então, mas a Miki, ela promove amanhã, lá no Plaza Avenida, um café colonial. Esse café colonial vai ser com renda totalmente, 100% para a Miki. A Miki, você sabe o que que é? Associação de Amigos. Associação de Amigos para as crianças carentes com o classeiro. Né? Então, é muito bom prestigiar. Por hoje é só. Muito bem, dona Cida. É. Agora, não se esqueça, Miriam, que dia 11 de novembro... Anota aí na sua agenda. Eu vou ficar perturbando você. Dia 11 de novembro... Pode perturbar. Vai ter a minha festa, junto com o Marcinho Silveira, que é o Boteco Society. Adoro boteco, adoro o Society. Comida boa, vai estar lá cantando aquele conjunto bozó, vai estar se apresentando, vai ter uma dupla sertaneja, que é a sertaneja universitária, eles cantam. Oba! E também teremos o Ed Carlos. Boa! Quer dizer que a coisa vai ferver. Vai ferver. E quando vende você, ferve mesmo e a coisa é boa, né? Vai, não é uma festa para muita gente. Quer dizer, quem... Assim que é bom. O convite está muito barato, 180 reais, para beber, para comer à vontade. Super barato. Cerveja. Ótimo. Evigerante, água. E tudo de qualidade, né? Se desse que é o bom. Exatamente. Vamos ter uma ilha de batidas. Hum, muito bem. E um cardápio, tem almoço. Uau. É. Veja a hora. Boteca é comigo mesmo. É, comigo também. Se toca, obrigada, amor. Eu que agradeço. Um bom fim de semana para você. Você também. E espero você semana que vem. Semana que vem você não vem, né? Não posso vir, chamada. Não está ocupada. Eu vou viajar. Semana triste, então. É. Com todos nós. Mas depois eu volto. Tá bom. Não for fazer uma bonequinha sua. Eu vou por aqui ficar conversando. Isso. Ai, que lindo. É muita emoção. Obrigada. Você continua comigo, que no próximo bloco tem Desafio Criarte. É. Começa hoje aqui no SBT e você. E você vai curtir junto com a gente, tá bom? Não sai daí, a gente volta rapidinho. A Criarte é um espetáculo. Não é demais? É um espetáculo. Meio dia e 34, já voltei. Agora eu quero falar com você que mora em Presidente Prudente e Araçatuba. Olha só quem tá aqui na minha mão. É o SPCAP. E agora você vai conferir comigo os prêmios dessa semana. Olha só. O primeiro prêmio que você pode concorrer, R$ 6.000. O segundo prêmio, o Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o HB20. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. Tem também os giros da sorte que fazem o maior sucesso. São 10 chances de ganhar com 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador. E para concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado que tá aqui na minha mão. Ele custa só R$ 10. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 10 horas. E depois é torcer com a sua família. E é claro que eu tô torcendo por você também, que uma graninha sempre cai bem, né gente? Bom, hoje é sexta-feira. E sexta-feira é um dia gostoso. É um dia leve. É um dia alegre. Todo mundo gosta, não é verdade? É um dia bom pra gente começar coisas novas na vida da gente também. Todo mundo começa as coisas de segunda-feira, né? Mas às vezes a segunda é pesada, né? A gente tá com aquela preguiça. Então por que não começar na sexta? E hoje a gente vai começar coisa nova aqui no SBT e Você. É o Desafio Criarte. Você já viu nas redes sociais aí, né? Você tá curioso pra saber o que que é. Então a gente vai começar agora. Eu já tô com a Alessandra aqui e também com a Liara pra falar pra gente desse projeto incrível. É o projeto do Colégio Criarte que tá dentro do SBT e Você. Tudo bom com vocês, meninas? Tudo bem. Bem-vindas. Obrigada. Que lindas, né? Ah, aqui apresentadora, ó. Apresentadora do desafio. Tudo jóia? Tudo ótimo. Enfim, primeiro de tudo é um prazer recebê-las aqui. É um prazer ter esse projeto aqui dentro do SBT e Você. Eu acho muito legal esse tipo de criação, né? Principalmente porque envolve alunos, porque envolve também ajudar o próximo, não é? E eu acho que todo mundo se diverte. Muito. Não é? Me fala aí, da onde surgiu essa ideia? O que que é o projeto? A gente vai saber com a Liara também. Mas aonde que começou tudo isso, Alessandra? É, esse projeto foi realmente uma parceria também com o SBT, né? Porque já existe esse programa, né? Que é o Passa ou Repassa. E nós, juntos, idealizamos esse projeto no Colégio Criarte com os nossos alunos. E eles devem estar todos ansiosos lá, né? Muito ansiosos. Aí, Colégio Criarte! Aí, galera da cantina! Beijo pra vocês! Tá tudo assistindo lá, todo mundo criou. Com certeza. Daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar. E como é que é o projeto? Me fala, Liara. Ah, o projeto a gente desenvolveu e a gente pensou em fazer uma gincana, só que diferente. De levar isso pra TV. E é muito legal porque eles brincam e aprendem também. A gente tem perguntas de quiz, que as perguntas são tiradas da pochila deles. Então, é uma forma de aprender brincando. E é muito legal porque tem interação da escola toda, né? As turmas trocam informações, trocam ideias. Toda a escola tá envolvida, então? A escola toda tá envolvida. Desde os pequenininhos, assim, a gente passa no corredor e perguntam, tia, de que time que você é? E a gente tem que falar, a gente é neutra, né? Que idades que estão envolvidas no projeto? No game, quem tá jogando é oitavo, nono, primeiro e segundo. Só que desde os pequenos eles já ficam curiosos, né? Porque vê a agitação lá na escola, então eles já ficam perguntando. E a gente bexiga pra torcer. É muito legal porque junta todo mundo, né? E eu acho, Alessandra, que não só internamente, né? Mas, por exemplo, você tá trazendo um projeto do Colégio Criarte, mas nós do SBT estamos expandindo esse projeto pra mais de 200 cidades, né? E também, além disso, pra internet também. Então, quer dizer, todas as crianças e adolescentes que estão passando por esse período vão acompanhar o quiz e também vão aprender com as perguntas e também vão se divertir. Isso eu acho que é interessante, né? Muito. É um game show, né? Essa nova geração, eles gostam muito. Eles se estabilizam, eles fazem muitos amigos e até a liderança. Eles trabalham a liderança, né? Porque tem o líder da torcida, o líder que tá buscando as perguntas e as respostas pra poder idealizar ainda mais o programa. Então, assim, tá sendo muito legal. Muito bom mesmo. Então, vamos assistir? Vamos! Tá todo mundo curioso pra assistir. Eu acredito que tá todo mundo. E as famílias também estão envolvidas, viu? Nós temos até mãe que vai lá torcer pelo seu filho, pela equipe do seu filho. Muito legal. Gostoso. Então, olha, todo mundo do Colégio Criarte tá curtindo. E você aí de casa vai curtir também. Por isso que eu falei, entendeu? Com certeza você tem um filho, você tem um sobrinho, você tem um conhecido que tá nessa fase, né? E que também vai aprender com esse quiz. Também vai curtir esses desafios e esses games. Então, vamos conferir agora como que foi a primeira etapa do Desafio Criarte. Olá! Começa a partir de hoje, diretamente do Colégio Criarte, o Desafio Criarte. Um game show muito divertido e muito emocionante, com muitas provas e desafios. Nós teremos dois times, o time azul e o time amarelo, formados por alunos do Colégio Criarte. O desafio de hoje é o quiz. Perguntas de conhecimentos gerais, atualidades, culturais e esportivas. E hoje é a prova que eu mais gosto. Torta na cara. Vamos nessa que vem muita coisa por aí. O que é uma erosão? Valendo! Alternativa A Correto! Quem inventou a luz elétrica? Alternativa A Thomas Edison Alternativa B Alexandre Braham Bell Alternativa C Santos Dumont Valendo! A Correto! Qual é a estrela que fica mais próxima do planeta Terra? Alternativa A Lua Alternativa B Sirius Alternativa C Sol Valendo! Sol Resposta correta! Resposta correta! Resposta correta! Resposta correta! Mão na orelha, as duas! Qual é a matéria mais dura encontrada na natureza? Alternativa A Alternativa A Ouro Alternativa B Diamante negro Alternativa C Prata Valendo! Dum! Tinha que esperar eu falando o Valendo! Ponto do Amarelo! O que significam as iniciais da sigla IBOPE? Alternativa A Instituto Brasileiro de Organização de Professores Estaduais Alternativa B Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística Alternativa C Instituição Brasileira de Opinião Particular e Estadual Valendo! B Resposta correta! Quem e em que data assinou a Lei Áurea dando fim à escravidão no Brasil? Alternativa A Princesa Isabel 25 de Março de 1999 Alternativa B Maria Leopoldina em 3 de Maio de 1788 Ou Alternativa C Princesa Isabel em 13 de Maio de 1888 Valendo! Alternativa A Errado! A resposta certa é a alternativa C O que significa dígrafo na gramática? Alternativa A O encontro de duas vogais numa mesma palavra Alternativa B Duas letras que representam um só fonema Alternativa C Unidade mínima das línguas naturais no nível fonêmico Valendo! Alternativa A Errado! A alternativa B Duas letras que representam um só fonema A quantos graus centígrados na escala Celsius a água ferve? Alternativa A 100 graus Celsius Alternativa B 150 graus Celsius Alternativa C 80 graus Celsius Valendo! A Resposta correta! Essa galera está afiada Eles mostraram que vieram para jogar Se liga na pontuação de hoje No próximo desafio Criarte nós teremos o imperdível gol de sopro Haja fôlego hein pessoal E quem será que levou a melhor? Time azul ou time amarelo? Isso vai ter que conferir semana que vem Te espero hein? Até lá! Mas que meleca hein? Meu Deus do céu! Eu queria ver quem é que limpou depois da passageira lá Muito legal gente! Divertido, bacana mesmo! Muito, muito! Mas olha, você vai conferir com a gente toda sexta-feira Serão oito episódios, tá bom? Parabéns aí a todo mundo que participou Parabéns Liara, foi muito bem Mandou muito bem E Alessandra, quero que você fale do objetivo principal Que é ajudar o próximo São as arrecadações de alimentos Então nós vamos aproveitar essa oportunidade Falar para o pessoal que quiser ir lá na escola Doar ou para a equipe amarela Ou para a equipe azul Alimentos que serão doados para a casa acolhedora Vovô Antônio de Barretos Então assim, nós precisamos levar muito Porque eles também precisam de muita ajuda Então nós contamos aí com todo o pessoal Para ir lá na escola levar um mantimento Muito bem! Então está todo mundo convidado a levar lá Gente, que esse aí é o objetivo principal Dessa super brincadeira Que está todo mundo se divertindo Meninas, muito obrigada por terem vindo aqui hoje Está aí, ó Cortamos a fita hoje do desafio Criar Sejam muito bem-vindos Sucesso para vocês Sucesso para o colégio ainda mais, tá bom? Sejam bem-vindos ao SBT Interior Obrigada E você de casa, espero que você tenha gostado Acompanha com a gente toda sexta-feira E também no Facebook da escola Você também pode rever lá e acompanhar toda semana Combinado? Continua comigo que no próximo bloco A gente tem moda infantil Não saia daí! Oi! Agora eu quero falar com você de saúde e CAP Gente, está demais! Se você não anotou os prêmios aí Anota, presta atenção Que vale a pena você comprar logo Seu certificado de contribuição Para concorrer a todos eles, viu? O primeiro prêmio tem R$6.000,00 para você O segundo prêmio, o Onix Hat Joy O terceiro prêmio, o novo HB20 E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI Tem também os giros da sorte Que fazem muito sucesso Porque eles são 10 chances de você ganhar R$1.000,00 para cada ganhador Olha só, hein? E para concorrer, basta você comprar Esse certificado de contribuição aqui Ele custa só R$10,00 E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos Depois, você acompanha o sorteio Que é ao vivo aqui na nossa casa No SBT Interior Domingo, às 10 horas da manhã E depois é só torcer junto com a sua família E eu também estou torcendo por vocês, tá bom? Agora eu vou conversar com a Dalva Ferrari Porque a gente vai mudar de assunto de novo A gente vai falar de moda Ela é consultora de moda E vai falar da modinha Que as mamães estão usando E os papais também Para ficar, ó, igualzinho as crianças Tudo bom, Dalva? Seja bem-vinda Obrigada E olha, está usando muito agora, né? Tal mãe, tal filha Tal pai, tal filho As mamães usando as roupinhas Quer dizer, as filhinhas, né? Usando igual a mamãe e o papai Junto com o filhinho e tal Você acha que essa moda pegou mesmo? Ou está mais na revista? Pegou Não pegou porque isso já vem desde 2001 É mesmo? O pessoal já está investindo nisso? É, porque em 2001 A C&A lançou Para a Gisele Bündchen Essa tal mãe, tal filha E a roupa de criança é tão cara, né? Dalva? É cara Por quê? Porque o corte é mais especial É mais difícil É menor Tem uma explicação? A modelagem é mais complicada, né? Porque você tem que pensar Mais no conforto da criança Então você tem Tem uma série de coisas Que você tem que analisar O tecido Se não vai dar alergia na criança O recorte A manguinha Se está legal Então é mais complicado E existe uma variedade de lojas Que a gente encontra Essa moda Tal mãe, tal filha Ou é mais difícil de achar? Ah, mais difícil Aí no feminino é mais fácil Masculino Eu até fiz uma pesquisa Aqui para saber de Rio Preto Eu só descobri uma Que faz por menino e pro pai Que é a Pipe Content House Que é uma empresa Que faz a bermudinha Estilo alfaiataria Com a angola polo Porque menino é mais complicado Você vai ter tal pai e tal filho É, então é mais difícil A menina já é mais fácil Porque ela já nasce Querendo usar o sapatinho De salto da mãe E passando o batom Mas o menino é mais complicado Mas quando você faz Uma linha mais social Para o menino Porque o pai já é mais Imponente, né? Quando você coloca Essa linha mais social Para o menino Ele gosta de colocar Que gracinha, né? Aí fica tão fofo Vamos ver, gente Os famosos Que fazem isso Com os seus filhinhos Vamos colocar a primeira foto Aí, ó A Giovanna Antonelli Dá uma olhada A Itálvá Fala sério Além da Elacelina As crianças também São bárbaras, né? Aí ela colocou Não, é o mesmo estilo Também, mas estampa Então, é a mesma estampa Ela não usou o longo Para as crianças Porque o longo Para a menininha Já fica mais Mas o que ela faz? Porque quando você faz Tal mãe e tal filho Você não precisa fazer Um look igual Que de repente A gola Um decote Uma gola Mais Pegando no pescoço Para a mãe Já não fica legal Para a filha Então, o que ela fez? Ela tirou Ela usou a estampa E deu certo A estampa e a manga E pode levar Numa costureira, né? Dá o vá Para fazer? Pode Você compra o tecido Igual e faz E faz E esse tal mãe Tal filha Geralmente Eles não usam Cores lisas É mesmo Eles usam mais estampados Porque daí marca mais Marca mais Porque a criança Não gosta de coisa lisa Ainda mais para parecer Com a mãe, né? Vamos dar uma olhada Na Camila Pitanga Olha lá A mesma coisa Que a gente está falando Ai não, gente Só que o dela Já está com Um decote Mais Mais Acentuado Acentuado Já da criança Não poderia colocar Mais acentuado Mas olha Usou a estampa E passou um recado Não dá para acreditar E deixa Mata todo mundo de inveja, né? Mata? Como é que você não vai Ah, não? Apaixonada Não, e eu estou olhando ali Na foto do meio Parece que até a calcinha É Ah, o que usa muito também É o sapato Ah, não Então a mãe pode colocar Um sapato bem poderoso Salto alto E a criança Uma rasteirinha Mas falando a mesma linguagem Meu Deus do céu Fica tão bonitinho também Bonitinho, né? Fica Ai, adoro Acho que eu vou fazer Uma filhinha só para usar isso aí É, não tinha isso Só voltar a câmera para mim Para falar que é brincadeira Agora a Kim Kardashian Também fez isso Vamos ver É Ah Ela arrasou Olha essa jaquetinha Não É para acabar, né? Parece roupa de boneca Parece roupa de boneca Só que tem um detalhe também Nessa moda Tal mãe, tal filha Não vai até uma idade muito Seis, sete anos Eu tenho uma amiga Que ela tem a Larinha A Larinha está com dois anos Então a Larinha É totalmente diferente Do estilo da mãe Só que a Larinha Com dois anos Ela já escolhe O que quer colocar Eu não quero esse Eu não quero aquele Agora sapato Ela é louca por sapato E aí batom da mãe Então ela quer Porque quer o batom da mãe Então ela tem que usar E usar o sapato De salto da mãe também Então a gente tem que pôr Enquanto elas não escolhem Enquanto não escolhem Porque a gente também Tem que ter esse limite Para deixar elas ficarem à vontade Porque a gente está criando Uma personalidade Verdade Eu sigo a Tiziane Pinheiro Que é a próxima foto Por causa da filha dela E ela gosta muito De colocar roupinha Da menininha Olha o detalhe dela O dela é Tomara que caia Está no mesmo estilo Só que ela não colocou Tomara que caia na criança Por quê? Porque tomara que caia Já não fica legal Para uma criancinha E ela usa muito roupa igual É muito linda as roupas Que ela usa É demais A filhinha dela é demais Ela é muito fofa Ela é É demais Agora vamos ver os meninos Ah os meninos Dá só uma olhada gente Não é fofo Agora imagina você ver um pai Gato Com duas crianças iguais É demais É demais Para o trânsito Só que eu não tive esse prazer Meus filhos nunca quiserem Se vestir como pai Não Mas o estilo é o mesmo Ai olha a jaquetinha Muito fofo O jeans e a camisa É E a pose E o tênis O tênis Adorei Adorei O pai e o filho A próxima foto é o Marcelo Novaes E o Cesar Filho Olha Olha lá E ainda se encontraram Igualzinho Você vê que fofo Os quatro É um estilo mesmo É um estilo pai e estilo filho Que bonitinho Tá muito lindo Olha lá Assim é mais fácil né Dá quando coloca uma malha Mas não são todos os meninos Os meninos já são mais complicados Para aceitar esse tipo de coisa É É aquele menino que realmente Idolatra o pai Ele tem que gostar demais do pai Para aceitar esse tipo de roupa O Otávio Mesquita na próxima foto Olha lá Três fotos Ai gente Muito fofo Ah não É Ah não é demais isso Ah eu adoro Parece miniatura Acho que é por isso Parece Parece um bonequinho né É Parece homem miniatura É verdade E mais uma foto Ai o menino é fofo demais Que aí olha só que legal Mãe e filho né Aí é uma foto Que não é ninguém famoso Só para a gente ilustrar Para você Aí ela complementou ali O sapato com o tênis Então ela colocou O sapato de salto para ela E o tênis para ele E olha a composição dessa foto Que coisa mais linda Não é gente Ah é muito fofo Ah eu amo E aí a mãe e o filho Então o filho aceitou Seguiu o estilo da mãe O estilo da mãe Ai que bonitinho E gente como ela estava falando né Achar roupa estilosa Para menino não é fácil Não é E eu vou te mostrar agora A Janaína A Janaína então Decidiu acabar com esse problema Ela falou Então eu vou criar Uma roupa diferente Para os meninos Veja só A Just Boy nasceu Praticamente Quando o meu filho nasceu Que eu queria Eu como toda mãe Queria vestir ele Todo bonitinho Arrumadinho Saindo um pouco Do tradicional Com roupinha mais estilosa Alguns acessórios E não encontrava Então eu tive ideia De customizar Umas calças Procurar roupas Mais estilosinhas Umas estampas diferenciadas Do que você encontra hoje Do RN Aos 3 anos Que é a faixa etária Que eu trabalho E não encontrava Então por isso Que surgiu a Just Boy Como eu mesmo descrevo a loja Ela é roupa Menos infantilizada E mais estilosa Para os meninos Porque para menina É fácil encontrar Agora para menina É bem difícil Então eu fui mais nessa linha Assim de pesquisa E criei a Just Boy Porque é difícil Encontrar a criança Assim com uma boina Eu sempre saio com ele Ou com uma boina Ou com um suspensório E ele para Assim Não tem quem Não chegue Não elogie Ou não deu uma risadinha Porque fica totalmente diferente Assim É bem legal Geralmente eu tenho bóris Com umas estampas Mais diferenciadas Com estampas Menos infantilizadas Então assim Eu tenho caveira mexicana Eu tenho algumas peças vintage Com cores mais escuras Que é muito difícil Encontrar peças escuras Para criança Existe um preconceito Que eu não entendo porquê Que você não encontra bóris preto Por exemplo Para criança Calças customizadas Eu tenho também Essas calças Que eu faço destroyed Nela Que você faz um rasgo Toda desfiada Que fica bem legal Saruel Eu tenho bastante saruel Também Que monta Faz um look bem legal Uns bóris Que com colete Que já vem um coletinho Já costurado Que fica muito fofo Com umas gravatinhas borboletas É uma novidade Assim Que eu vendi muito Também Que são as tocas As golas Scarf E as tocas Benes Que dá toda a diferença No look Elas são bem legais É Tem umas coisas diferentes Tem umas camisas Que imitam tatu Que é muito joia Que são bem legais Também Tá sendo bem legal Porque toda mamãe Que para pra mim Mãe de menino Que vem conversar comigo Fala Ai que bom Porque realmente Não tem roupa muito De menino É acessório Coisa tão simples A gente encontrar A gente não encontra Roupa diferente Então elas estão assim Bem felizes Tá sendo bem Bem aceito Assim a loja Ai gente Demais né Parece de mentira Uma coisa dessa É bonitinho Bonitinho demais Bom Já vou mostrar Mais fotos De criança estilosa Para você Mas antes Eu quero te falar Você mulher Que gosta de se cuidar Mimar Expressar a sua personalidade O grupo Escalina Criou em 1998 A loja Escala E ela tem Claro No shopping Iguatemi A gente vai conhecer As novidades Agora Pioneira Na confecção De peças Sem postura A marca Chegou ao mercado Com peças Cuidadosamente Elaboradas Para mulheres Que sabem Usar a moda Com personalidade Estão sempre Conectadas Ao mundo Sucesso Em todo o Brasil E em outros 50 países A escala Desenvolve produtos Que criam Um universo De sensualidade E expressão Para valorizar A mulher Que sabe E busca O que a satisfaz É demais mesmo E fica no segundo piso Do shopping Iguatemi Vale a pena Dar uma passadinha Por lá Para conferir As novidades Ok Agora vamos dar uma olhada Na primeira foto Das crianças estilosas Da internet É aquelas Que ditam moda Vamos começar Com o primeiro menininho Fofo Ah não Gente Dalva Dá uma olhada nisso De boina E tudo mais Esse bebê é demais É demais Mas então Isso depende muito Também do capricho Da mãe Não é A mãe tem que estar Muito antenada Ela tem que ter Muito bom gosto Tem Para transformar A criança Num bonequinho desse É porque tem umas Que pelo amor Tem gente Que não tem muito bom gosto Mas a mãe quando ela Ela tem aquela paixão Aquela obsessão Pela criança Isso é muito bom Porque ela Ela se vê na criança É Isso é muito legal Pode passar Ai que fofo Uma graça também Quando o pai vê uma criança Dessa Se mata de comportamento Morre de orgulho Como é que não vai virar estilo Né Pode passar Muito lindo Ah não De óculos escuros O que a gente também tem que ficar É Atentar um pouco Para não transformar Essa criança Num adulto Antes do tempo Exatamente É a mãe usando roupa Muito infantil E a criança usando Uma roupa muito adulta É Então a gente tem que estar Estar antenado nisso também Mas aí como é uma sessão Provavelmente uma sessão de fotos É Lógico que ela usou óculos Por conta disso A bolsa por conta disso É Só para fazer estilo É só para mostrar mesmo Por uma foto Mas no dia a dia A gente tem que ter Um certo cuidado Com relação a essas crianças Para não crescerem Antes do tempo Uhum Pode passar Linda também Fofa Fofa Pode passar Fofa Fofa E a criança também tem que ter estilo Então Porque olha só Parece que ela sabe Porque a mãe ajuda também A mãe já olha Já instrui São blogueirinhas É Blogueiras Olha só Com três anos Então Ok Pode passar É o que está em volta Ah não Olha esse short Ela deve ter ido No São Paulo Fashion Week Ah não Olha o tamanho dessa coxa Que delícia Ok E essa daí Olha que graça gente A mãe É a mãe Que copia uma foto É Olha o xerox reduzido da mãe Que amorzinho Que fofa Mas olha Ela tem bem o estilo da mãe O cabelo A cor do cabelo O estilo do cabelo Até a Os traços Tudo lembra muito a mãe Então a mãe já educou assim E ela vai seguir a mãe eternamente Pode passar Aí também Muito linda Mais um look Mais um look Mais um look Olha essa aí não está A criança não está Nem adulta E nem a mãe infantil Muito bem É saber combinar Show de bola Então é saber combinar Gente É saber A hora É não fazer feio E também não tirar A infância da criança E não exagerar Não exagerar Em decotes Em salto Em roupa longa Que a criança Fica desconfortável Fica desconfortável Tem que pensar muito No conforto da criança Isso é fundamental Quer fazer Brincar de tal mãe e tal filha Mas cuidado com o conforto Se de repente O tecido Se é legal Se não é Se é antialérgico Isso é fundamental E aí saem as duas lindas É isso Dalva querida Obrigada mais uma vez Love you E você de casa Pode brincar à vontade Dentro do que a Dalva falou Que vai ficar show E se você tiver aí Uma foto Manda pra gente Que a gente mostra aqui No programa Combinado? Ó Um beijo pra você Curta seu final de semana Aproveite Segundona Tô aqui te esperando Tá? Tchau Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus